Pessoal, tudo bem? Eu sou Prozinha, sejam bem-vindos ao meu canal de histórias chamado Prozinha Histórias. A história de hoje se chama A Princesa Contente. O texto é da Adriana Toledo e é da coleção 365 histórias, uma por dia, da editora Cule Brinque. Bom, a Princesa Contente era a princesa do reino só alegria, que vivia muito bem, feliz por lá, até que um dia apareceu um gênio mau, que prendeu a Princesa Contente com uma torre lá em cima, muito alta, e o reino começou a ficar sem graça, sem cor, sem alegria, até que surgiu Pedrinho Pintor, que começou a chamar todos os amigos da princesa para que esse reino voltasse a ser alegre. Chamou o amigo arco-íris que coloria os céus. E logo começaram a aparecer os amigos para ajudar o Pedrinho Pintor a pintar, aqui, a colar, para tudo que era lugar. As flores começavam a soltar perfumes, os pássaros e as borboletas reapareceram, e apareceram as amigas da princesa. A princesa vontade de cantar e a vontade de dançar, que dançavam, e cantavam e cantavam. E se alegraram a noite toda, até que apareceu a Princesa Liberdade, e veio formar uma grande roda em volta da torre. O gênio lá de cima, Vão embora! Vão embora! Não me amolem! Saiam daqui! Ficou muito bravo, e os amigos gritavam em festa. Soltem a princesa! Soltem a princesa! Ah, e o gênio gritava. Não solto! Não solto! Não solto! Ah, então, no meio dessa grande confusão, surgiu uma risadinha. Que se transformou numa risada. Que virou um risadão. Era uma das amigas da princesa, chamada Vontade de Dar Risada. Que foi chegando com muitas risadas. Até o gênio, todo carrancudo e emburrado, não aguentou e caiu na gargalhada. Nesse momento, a princesa escapou, fugiu. As portas da torre se abriram, e a festa começou. Todos se abraçaram e cantaram, e a alegria voltou para aquele reino. O reino só alegria, da princesa contente. E o gênio? O gênio? Mal-humorado, sozinho e turrão, teve que procurar o outro reino, bem distante dali. E essa história, entrou por uma porta, e... Saiu pela outra. E quem quiser, que conte outra. Tchau, pessoal! Tchau, tchau! 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 Obrigado.